E aí pessoal do canal Nossas Coisas Aqui quem fala é Paulo Brito do BRS Capia Sul Pessoal, você aí que quer ser o BRS Capia Sul Entre em contato comigo Que tem o Capia Sul para todos Certo? Seja de quantidade de fechos A partir de 100 reais Como também de carradas assim completa Como esse colega do Rio Grande do Norte Viu pegar, beleza? Abraço a todos Valeu Hoje pessoal Hoje é 13, 13, 13 13 do 4 13 de abril Uma terça-feira Tá mostrando aqui o movimento Aqui ó Da Feira do Gado, de Campina Grande aqui ó Eu falo de Campina Grande porque Esse vídeo vai pro mundo inteiro Então se eu falar Se eu falar Feira do Gado Ligeiro Ninguém sabe onde fica o Ligeiro Campina Grande a pessoa já sabe Já encontra no mapa Então hoje é terça-feira pessoal Essa feira começa na terça E termina na quarta Aqui você encontra de tudo Mas olha aqui Dois Nelore Será que é puro Serginho? Um abraço pro pessoal do canal Nossas Coisas Esse daqui tem orelha grande Serginho aqui ó Tabapuã Misturado Misturado com aquele Brahma Esse dali parece mais puro né Serginho? Deixa eu olhar pra cá ó A orelhinha curta A orelhinha curta Deixa ele virar pra cá Já esse daqui ó Parece mais um Um Brahma né Nelore Brahma Mas olha que máquina hein Eita Coisa bonita hein Cadê? Deixa ele olhar pra cá ó É que ele não vai olhar Esse daqui ó Eu não sei quanto que custa Esses boi aqui ó Eles estão aqui na parte de trás Aqui da feira pessoal Eu nunca venho aqui Pra parte de trás da feira aqui ó Hoje eu vim dar uma olhada Aqui na parte de trás E olha que beleza Show da boiada aqui hein Olha o tamanho desse menino Tá magro Tem que engordar isso aqui ó Mas esse daqui tá gordo ó Aqui ó Vou filmar ele aqui ó Pra nós ver ó Olha ele olhou Olha ele olhou pessoal Olha aqui ó Esse não é Lora hein pessoal Olha aqui ó Olha a orelhinha curtinha Ô rapaz E aí? Olha só Tá vaquinha pra cima aí ó E aí? Tu vai tirar ele agora Olha isso aí pessoal Esse é Nelore hein Aquele dali ó Tá vendo a cara dele? Olhou pra nós agora A cara de Brahma né? Brahma Nelore Olha essa diferença desse aqui ó Não é isso Serginho? Abraço aí pro pessoal do grupo Nossas Coisas aí ó Serginho José do Cachoeirinha Eduardo Bandeira Armando Tem uma galera boa Ó Ceará Tem um tom Ivan Bernardo Ivan Dantas Tem uma galera boa aí No grupo Nossas Coisas aí ó Nossa já tem muito gado aqui hein Já tem muito gado Terça-feira Quase três horas da tarde aqui ó Os currais tem que chegar aqui ó É só com um pouquinho mais vaca Com eles aqui ó Mostrando pra vocês aqui Como é que tá aqui ó O movimento aqui da feira Nesse momento aqui Show hein E esse pessoal é Nelore? Esse é Nelore né não? Tá com a cara de calma né? O Neha Grande, Nelore Mais outro bichão ali ó Tem um gado grande aqui hein Nossa como tem gado hoje pessoal Tá cheio até aqui O curral termina aí ó Tá vendo? O curral termina Nesse muro aí ó Tem gado até no último curral aí ó Olha a cara dele aí ó Tem cara de que Serginho? Serginho tem cara de que Esse bicho aqui ó Bonito ele é hein Mais um curral aqui Serginho Serginho, seu Antônio Eduardo Bandeira Mais um curral aqui ó Esse bicho gordo aqui ó Tem alguns que é pro coxo ainda né Você já lê pro coxo Tem outros aqui que já é pra abate né Aí ó Tá cheio pessoal Aqui ó Os currais estão cheios por aqui ó Segura Só garrote bonito hein Esse aqui é o primeiro curral De cima para baixo pessoal De cima para baixo é o primeiro hein Mostrando aqui ó Só gado bonito por aqui ó Tem muito gado bonito aqui ó Ah queria ver esse bichão aqui ó Ah queria ver esse bichão aqui ó Esse é bom hein Esse é bonito hein O que é isso? O que é meu curral aqui ó É isso? Olá Mas um curral aqui ó É isso? É isso? Esses aqui são enormes, mas a qualidade é igual a você, ok? Olha que tem qualidade esses animais aqui. Tem qualidade, hein? Tchau. O movimento está aí pessoal, e hoje está acima do normal. Como vocês podem ter visto aí no vídeo, muito gás, pessoal, nesse momento, hoje, 13 de abril de 2021. Ainda mostrando aqui a ração de jaba, essa ração aqui. Jaba, tudo que é hoje aí, jaba? Um gás de jaba, jaba está aí, ó. Uma maníva moída de quanto, jaba? De 15. 15? O saco pesa quanto? De 28, 29 quilos. 28, 29 quilos a 15 reais. Aí você tem mais de o que, jaba? Um gás de mil, jaba. Um gás de mil custa 4? 14 reais. O saco pesa quanto quilos? E ganha de 25. É 14 reais, pessoal. Aí você tem aquele branco ali, é o que, jaba? É o que, jaba? É o que, jaba? Trigo. O alé de trigo. O alé de trigo. O alé de trigo está custando quanto, jaba? O alé de quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Só tem essa aí, já botei outras coisas, hein? Mais. Só isso. Só isso aí, sim. Só isso. Qualquer coisa, pessoal, liga no contato de jaba que está na tua tela aí, beleza? Só chamar no contato, né, jaba? Isso. Lembrando que jaba entrega aqui em toda a região, né, jaba? Isso. Depende da quantidade, né? Isso. Jaba entrega aqui na região de Campina, pessoal. 98762-6080. É isso, jaba? É isso aí. É isso aí.